Sou eu, sou eu trocando com um deles Matou, 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 matou Só vejo eles, só vejo eles Não, mais um, mais um Dentro, dentro, dentro Come, come, come Boa, boa, boa Boa, 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 boa Só o Elie, só o Elie, só o Elie, você tá muito mal? Não, tô bem, tô bem Vambora, vambora, come, 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 vai tá baixo É, pousou, pousou, pousou O último agora GG, filha da puta Calma, calma, calma Calma que eu não tô bem pra bater não, pera Pera, pera Pera, pera Bate, filha da puta Vou bater em toda essa merda então, seu porra Caralho Vambora, Flores Porra, é nóis Ai, ai, não Eu tô mal, filha da puta Ai, ai, eu tô Eu fiquei um tiro pra cacete Vambora, desgraçado Eu e você, porra Tchau